A Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, torna público que estão abertas as inscrições ao concurso público destinado ao provimento de 45 cargos técnico-administrativos em educação para os campos de Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino e São Carlos. A seleção acontecerá por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 22 de outubro de 2023, às 13h30 e análise de títulos. Em alguns casos, também haverá prova prática.